Olha aí pessoal, ditadória subindo aqui na Paulista Olha lá o bigodinho do Hitler 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 Ele vai fazer um de dois metros, dois minutos Foi pra todo mundo Foi pra todo mundo Quem vai se arromar, ae Caiu, caiu, o Dória caiu O Dória caiu, o Dória caiu Fora a ditadória Fora a ditadória Fora a ditadória Aê, subiu o ditadória Está caindo Pessoal, vamos para o Dória Fora a ditadória Fora a ditadória Fora a ditadória